Eu sou a Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E onde eu estou, gente? Na Feira do Empreendedor. É a maior festa de todas do empreendedorismo brasileiro. E nós estamos aqui conversando com várias pessoas, circulando pela feira, vários profissionais, que trazem informações importantes, sobretudo na questão inovação. E eu estou recebendo aqui hoje um dos nossos convidados, que é o Gabriel Severino, que é CEO da Jung Sistemas. Então, é melhor ele se apresentar, falar um pouquinho da sua empresa e do seu conhecimento. E, olha, gente, ele vai falar de um assunto super importante, que é a gestão de dados. Então, vamos lá. Gabriel, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente, se apresenta novamente. E fala um pouquinho para a gente do que faz a sua empresa, como que vocês atuam no mercado e o que você veio fazer aqui na Feira do Empreendedor. Legal. Bom, muito obrigado por estar participando aqui, Débora. Meu nome é Gabriel Severino, que você apresentou. E eu sou CEO da Jung Sistemas e Análise de Dados. A nossa empresa tem como serviço analisar dados e integrar com sistemas hoje já do mercado. Hoje a gente veio aqui na feira procurar parceiros, entender sistemas, como é que está o mercado. Tinha intenção de expor, mas ficou muito em cima. Então, a gente vai estar avaliando aqui o mercado para, quem sabe, ano que vem estar expondo aí também. E o nosso principal intuito é esse, encontrar parceiros, identificar clientes, algo do tipo, todo nesse sentido na feira também. Ótimo. E me diz uma coisa, Gabriel. Conversando ali com você um pouquinho, eu vi que o sistema que você, digamos que é o seu carro-chefe, é isso? Isso. O seu carro-chefe, ele tem uma interface gráfica muito agradável. E hoje em dia, gente, quando a gente fala da questão da interface gráfica, vocês sabem, né? Todo mundo viciado em redes sociais e coisa e tal. E as pessoas têm muito essa necessidade, né? De você receber um produto que seja visualmente agradável. E eu percebi que vocês investem muito nessa questão da interface gráfica. Conta um pouquinho do que o cliente encontra quando contrata o sistema de vocês. E qual é o nome desse sistema, carro-chefe? Como que funciona? Tá, vamos lá. A gente trabalha realmente com a parte de customização, né? O que a gente vinha percebendo muito hoje em empresas é que todas as empresas, ou seja, empresas de soft house, empresas que têm sistemas, têm análise de dados, têm um BI ali, só que é padrão, é igual para todo mundo. Então, empresa A, empresa B, empresa C, todas elas vão analisar do mesmo jeito, com o mesmo indicador, do mesmo formato, com o mesmo layout. A Junto Sistemas, ela trabalha com a ferramenta Microsoft Power BI, onde a gente customiza exatamente como o cliente quer, com o brand book, ou seja, com a interface, logo, cores do cliente, com os indicadores do cliente, e juntando todos os sistemas do cliente. Então, seja lá o RP que ele esteja usando, pode ser o RP mais conhecido do mercado, por exemplo, TOTUS, SAP, Tiny, esses do mercado que já estão implementados, ou CRMs, RD Station, outros desses, Agendor, todos esses, a gente consegue integrar todos eles. E fora isso, tem muitas empresas que fora os sistemas que ele tem, ele sempre tem aquela planilha, aquele CSV, aquela planilha que ajuda a controlar, a ter as metas, ter alguma coisa. Então, o que a Junto Sistemas faz? Ela pega todos esses sistemas, integra tudo e leva tudo para ele, levando resultado, respondendo informações para ele, levando de uma forma mais didática. A gente fala que os dados é literalmente o petróleo de atualmente. Então, ter só sistema por T, a gente está acumulando dados, sendo só mais um formulário que o funcionário tem que preencher. Só que depois que a gente pega, a gente estuda isso, a gente faz, a gente fala storytelling, né? A gente lê os dados e responde, pergunta, conta a história. Então, a gente consegue falar, ó, sua empresa está crescendo, sua empresa está caindo, a gente faz a previsibilidade, faz a ação atual. Então, a gente consegue tudo isso só lendo os dados do cliente. Gabriel, olha, eu estou aqui pensando na minha empresa. Gente, onde está aquele cliente? Que carteira de cliente? Por que ele deixou de comprar? Porque os dados, eles se perdem, né? Então, realmente, assim, a gente, se não tiver esse controle, e pelo que eu percebi, você faz essa integração. Também todos os sistemas se conversarem, né? Entre si. E como que o cliente reage a isso? Como que você apresenta esse conteúdo, entrega esse conteúdo para o seu cliente? E como que ele reage? Vocês fazem algum tipo de degustação, vamos dizer assim? Como é que funciona? Legal, é. Vamos lá, Débora. É, o nosso principal desafio hoje é fazer com que os clientes entendam realmente a necessidade e o valor dos dados que ele tem. Porque, é que eu falei, ele acumulou muito, mas ele não sabe o que tem ali exatamente. Ele sabe que... Olha, que interessante. Eu tenho aqui algumas informações, às vezes extrai relatório, manda lá, faz um Excel lá, leva cinco, sete dias para poder gerar alguns números. E a gente faz essa integração justamente para isso. Só que, a gente menciona sobre o serviço de análise de dados, só que o cliente sempre tem aquela resistência. Pô, eu vou pagar para um produto, um serviço que hoje já faço em Excel, já tenho uma pessoa que já tem... Eu tenho um garoto aqui do TI que já faz isso. É, pensa pequeno, né? O sobrinho, né? Eu penso pequeno. É, sempre tem aquele profissional que acaba fazendo um relatório, faz até um gráficos legais. Só que, o problema é, não só aquilo, mas integrar tudo aquilo e deixar tudo automatizado em online. Imagina você ver em online, ah, olha agora, olha daqui uma hora e estou vendo minhas vendas aumentar. Só que, para quebrar essa barreira, a Juke Sistema sempre oferece 30 dias totalmente gratuito. Sem custo nenhum. Uau! Para testar, implementado com consultoria, gestão, implementação, criação, até com layout, quase semi-pronto praticamente para ele. Nossa, Gabriel. E aí ele só testar, porque depois que ele testa, ele não quer voltar mais atrás. É verdade, claro, né? Claro, claro, só merece o doce quem experimentou o salgado, né? Então, se a pessoa experimenta ali, com certeza, é solução, né? Nós estamos falando de soluções. E as pessoas hoje procuram por soluções. E eu acho que essa disponibilidade é até que sirva de exemplo para outras empresas da área de TI, de ofertar soluções e ter essa possibilidade do cliente experimentar, não só experimentar, mas se apaixonar pelas soluções, né? Porque cada vez mais nós estamos propondo experiência, né? O cliente busca cada vez mais experiência e isso ele pode contar com a experiência do cliente sendo positiva. Infelizmente, nosso tempo está acabando, Gabriel. Eu gostaria que você deixasse aí os seus contatos, como as empresas podem te procurar e falar um pouquinho aí da sua empresa, próximos eventos, como é que vocês estão nas redes sociais. Então, o microfone é todo seu. Vamos lá. Para quem quiser procurar a gente nas redes sociais, a gente sempre vai estar como arroba julguesistemas.com.br. Lá vai direcionar você para um catálogo totalmente gratuito, para você experimentar qualquer relatório lá com os dados fictícios. Então, lá você consegue ver qualquer segmento, pet shop, restaurante, para pessoas que acham que relatório de análise de dados é só para vendas ou comerciais ou para empresa. Não, para restaurante serve, pet shop, terapêutica, hospitalar, judiciário. Lá tem tudo, todos os segmentos. E a gente sempre está postando novos relatórios justamente para poder entender e ver indicadores, ver inovação, o que está de novo no mercado. Para que o cliente possa até ver que o negócio dele cabe ali naquela solução. Cabe ali, exatamente. E aí, para quem quiser entrar em contato nas nossas redes sociais ou com a gente, a gente ainda vai fazer aquela consultoria e falar, Gabriel, eu sei que eu preciso, eu tenho um sistema, mas eu não sei o que eu quero exatamente. A gente vai dar toda essa consultoria exatamente para a pessoa, mostrando e levando esse teste gratuito já com os indicadores dos nossos consultores específicos e indicadores do mercado. Então, a gente vai levar essa estrutura toda para a empresa dele totalmente de grátis aí. Gente, só não vai gerir os seus dados de maneira correta quem não quiser. O recado está dado. Então, um grande abraço para vocês. Muito obrigada, Gabriel, pela participação. Eu que agradeço. E até breve. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.